E aí galera, boa noite, mais uma vez um videozinho. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês essa lixadeira, lixadeira e uma politriz, muito boa pra polir galera. Esse projeto foi feito com um motorzinho de ventilador, usei a carcaça do ventilador, boa parte do ventilador e vejam só, ficou uma coisa assim bem original. Adaptamos aqui a chavinha, liga, desliga, depois dela prontinha aqui, colei esse pedaço de corino aqui por cima, deu uma pegada legal, fizemos os furos aqui, essa peça aqui ela remove, se você quiser polir no caso aqui. Utilizamos o próprio suporte do motor pra fazer essa adaptação, essa peça aqui é de uma antiga furadeira, vejam só, ficou legal, deu uma pegada bacana. Foi feito com motor de ventilador pessoal, o motor de ventilador tem uma rotação muito baixa, pra utilizar com uma policorte, não corta legal, corta mas é lenta. Então, ela fica muito boa pra o ramo aí de polir e lixar, ok pessoal? A lixinha fizemos aqui no mesmo esquema de um outro projeto que fizemos, vejam só. E vejam que toda essa carcaça é do ventilador, acompanha o vídeo galera, nesse projeto a gente ensina a fazer. Essa peça aqui é do ventilador, o ventilador é esse modelo aí, ó. Essa peça aqui é essa que sobe, aqui acima, aqui acima fica instalado o suporte pro motorzinho, mas eu vou instalar ele dentro dessa peça aqui, ó. Vamos colocar ele nesse sentido aqui, pessoal, ó. Vamos colocar ele aqui dentro, certo? E aqui vamos adaptar essa peça aqui, ó. Dá um projeto legal, pessoal, utilizando esse ventilador. Porque essa peça já serve para o cofre do motorzinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja bem, pessoal, na extremidade, você cola um cabo de borracha, isso aqui é um fio emborrachado, então você cola, que ajuda muito na... Porque ajuda muito na segurança, certo? Ó, a gente tá colando aqui, ó. É um cabo, ele é muito emborrachado, aquele cabo de... É um cabo de som, pra instalação de som de carro, ele é uma muita borracha. Então você cola, porque dá um acabamento legal, ó. E ajuda na instalação. Veja bem, pessoal, depois que você colou a borracha aqui, ó, né? Um fio emborrachado. Você enche de cola em ambos os lados, certo? Porque isso aqui vai fazer a segurança. Vai fazer com que esse cabo aqui vai colar no suporte aqui do motor. Lembrando, galera, eu tô utilizando essa cola instantânea aqui, mas eu recomendo a cola epóxi, ok? Essa peça, pessoal, que a gente cortou daqui, ela vai vir e fazer a tampa, certo? Do motorzinho. E aí dá acabamento com o resto do eixo. A instalação, pessoal, aqui no cofrezinho do motor. Vamos fazer por meio dessa borracha. É uma borracha que suporta a temperatura. A gente vai colocar aqui em volta, ó. E aí vai entrar apertado. O processo de instalação aqui, pessoal, é o mesmo. Desbastamos. Colocamos um pedaço do eixo de bicicleta, aquele que é de pressão, que é orcado. Brocamos com a broca de 10 milímetros. E desbastamos o eixo na rosca até dar 10 milímetros. E aí colocamos aqui o pedaço de rosca do eixo. E aí sim, pessoal, o projeto está pronto, certo? E aí 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 E aí